Pra onde eu tenho que ir? Boa noite, pessoal! Meu nome é Wagner Dorin e o meu nome é Spock e estamos aqui com a Doriana. Oi, galera, tudo bom? Ai, que maravilha! Doriana, olha só, já tem a primeira pergunta. Até mais tarde. Meu protetor é Caju Miguel. Olha o pessoal aí, ó. O negócio tá bom. Tem pergunta aí, ó. Eu tô vendo. Por que sentimos mal-estar de outra pessoa mesmo lá não estando perto? Se meu marido bebe, eu uso outras coisas e mesmo eu não sabendo, eu passo mal. Ué, porque vocês vivem uma sinergia, né? E toda vez que a gente tem uma conexão profunda com uma pessoa e casamento é uma conexão muito profunda, então você sente. agora, se você aprender o sistema protecional, você não sente mais, não. Tem mais uma aí, ó. Então, para, hoje a pessoa senta. Não é? É. Não, tem um jeito, tem um jeito de não sentir. Aí, ó, ela falando ainda. Depois que vejo ele, pergunto, ele afirma o que fez. Isso pode ser uma gêmea ou carma mesmo? Ah, minha filha, isso precisa de uma... Como é que se diz? Precisa de um atendimento inteiro, porque se ele bebe, tem aborto no meio, né? Bebe, droga, fibromialgia, tudo tem droga. Droga, não. Tem... Qualquer outra... Deixa eu terminar de ver. Peço proteção, orientação. Devo ajudar meu filho a se libertar dos vícios. Então, gente, isso é... Assiste a minha live de hoje. A live de hoje eu fiz para os abortados. Esse tipo de experiência é de aborto. Gente, eu vou subir na TV Galáctica a live da Doriana, só que o YouTube, ele está sacaneando. Eu estou baixando, inclusive. Aí demora mais ou menos 12 horas para subir. Porque eles estão analisando todos os vídeos. Aí amanhã está no canal da TV Galáctica e vai estar no canal da Doriana também, que eu vou colocar para ela lá. Oba! Obrigada, meu amor. Boa noite. Ah, tinha mais um aqui, né? Peço. Não é essa, não. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Adorei, a Luciana. Luciana de Mulher Maravilha é o máximo. É, é verdade. É o último de autoestima. Dia do descobrimento do planeta Terra. Descobrimento do Brasil. Salve, Arcanjo Miguel. É dia dos dois. Hoje, Arcanjo Miguel com a Doriana. Amanhã, São Jorge, Ogum. Só os guerreiros. Só os... Os guerreiros. Os homens aí. Estou colocando musiquinha light, mas, ó, estou aqui, né? Gente, por favor, Doriana é isso. Eu chamei ela, mais ou menos, era cinco e pouco da tarde. Falei, Doriana, pelo amor de Deus, eu preciso que você fale de Arcanjo Miguel, que a gente precisa de muitos guerreiros aí. E ela, na hora, topou. Bora. Lógico. Vamos embora. Tem que fazer, tem que fazer. Dá um like aí. Olha aí. Dá um like aí. Ah, o pessoal agora está... Ela está ajudando muito, a Luciana Marinho. Ela, todas as lives que eu faço, ela está pedindo like para o pessoal. Realmente, pessoal, ajuda a TV Galáctica a crescer, tanto no Facebook, quanto no YouTube. Dá um like aí. Você ajuda também, não é só a TV Galáctica. Você ajuda a Doriana, a Michelle Gil, o Ariel, as pessoas a crescer na TV Galáctica, porque assim eles conseguem passar mais conteúdo para vocês. É isso aí. Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma coisa aí. Ah, Du, agora é só boa noite de um monte de gente. Um monte de boa noite. Boa noite. Aqui, tem um aqui. Olha só, de onde está falando? Aracaju. Que maravilha. Vai haver mesmo os três dias de escuridão? Olha, para quem estiver esperando muito por eles, vai. Vai acabar a luz se não pagar a conta. Isso é um. Depois vai ter outro, que se não rolar do jeito que as pessoas estão pensando, poderia ser aniquilado esses três dias, viu? Pode ser que não tenham do jeito que as pessoas estão falando. Agora, qual é uma grande chance disso acontecer? Tem uma chance, porque se tiver uma reviravolta energética, que vai cair a internet, né? Isso também é um aspecto de escuridão. Não é só a escuridão do sol ou da luz. É uma escuridão interna. Sugiro eu que todos vocês façam muitos trabalhos internos, gente. Porque, assim, tem uma hora que você vai estar de frente com você mesmo. E não tem mais jeito. Quando as pessoas não vão buscar... A gente pediu o Arcanjo Miguel hoje para quê? Para ver se expande a consciência das pessoas, a energia da pessoa. A escuridão começa dentro de você. Se você tiver luz aqui, não vai ter três dias, né, Adô? É isso que eu estou falando. Então, você veja, nós já estamos sendo treinados. Eu acho que aqui os caras fizeram até pior, mas tudo bem, faz parte. Esse é um planeta que a gente deveria estar exercitando todas as histórias de correção. Então, a primeira coisa seria correção aqui. Depois, criação. Até a gente poder fazer coisas maiores. Então, por etapas, Jack. Então, assim, se a gente tiver que passar os três dias... Eu me lembro que uma vez eu falei, gente, o que precisa ir para os três dias de escuridão? Ah, precisa de vela, precisa de isqueiro, precisa de latados, água. Alguém falou assim, saco para dormir, lanternas. É, isso aí. A gente vai ter que se aprumar. Mas eu acho que a gente vai ter dicas maiores. Eu acho que a gente não sentiu ainda a dica. Isso foi um pequeno aviso, mas eu acho que a grande dica ainda não chegou para isso acontecer. Hoje é o 4-4-4? É, é 4-4-4. Mas eu não dei muita força para a energia 4-4-4, porque o 4 é muito matéria, né? Se bem que ele dá 4 vezes 3, dá 12. Eu fiquei muito preocupada mesmo, ou ocupada, pré-ocupada não, ocupada em honrar a Mãe Terra. Generalizando mesmo, sabe? Me liguei muito nela, fui fazendo os trabalhos com ela, porque essa força é de 4-4-4. 4-4-4 é o 4-4-4 vezes. Como eu estava dizendo, 4-4-4 é branco. Se não souber usar, ele é a harmonia pelo conflito. Você já imaginou 4 vezes 3, conflito? Então, assim... É verdade. E é matéria, e é matéria. 4 é matéria. Então, tem que saber usar direitinho. Eu não fiquei preocupada com isso. Você sabe que eu faço 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, há anos. Todos os anos eu fazia isso. Este ano, eu resolvi fazer diferente. Resolvi pegar a essência do dia mesmo. Eu vi que era 4 do 4, mas eu não quis entrar nesse aspecto por causa da harmonia pelo conflito. Ainda bem que a maioria das pessoas está pensando em ascensão, porque o raio branco também é de ascensão. Aliás, acho que essa é a melhor história. Ascensão, pureza e ressurreição. Ressurreição, a gente acabou de sair da Páscoa, quer dizer, teve toda uma história bacana entre a quaresma, Páscoa. Dificílima, achei que esse ano foi difícil esse trabalho. Não achei que foi a coisa mais fácil do mundo, não. Mas passamos já uma boa fase e estamos encaminhando agora para uma, diria, para uma reta final. De qualquer maneira, o mais importante para nós é introspecção. Acho que essa forma física que a gente está acaba não permitindo que a gente chegue na introspecção. Então, devagarzinho, todos nós estamos sendo conduzidos para entrarmos em contato com a gente mesmo. Quando isso não acontece, acontece o que você estava me contando antes, Dorinho. Há muita violência, especialmente em um momento como esse, que está todo mundo confinado dentro de casa, fazendo coisas que... Enfim, cada um fazendo as suas coisas, né? Mas eu gostaria de acreditar que bastante gente está evoluindo. Eu vejo por várias conexões que eu tenho que muita gente pediu para entrar no caminho do coração, no sistema de Metatron, ou na nossa formação, justamente porque teve tempo, né? Que todo mundo... Está saindo um pouco de voz robótica, Dodô. Tem uma mensagem aí. Dodô? Pois agora a gente teve tempo sobrando. E eu estou vendo as pessoas se dedicarem... A internet da Doriana deve ter caído, pessoal. Agora voltou a Doriana aí. É, a gente fala de assunto sério, né? Essa voz metálica que eu falo, olha, gente, é o Zé Saterrestre também mandando mensagem aí. E depois eu vou voltar a esse vídeo e vou ver o que eles falaram, porque tudo é uma mensagem. Vamos ver, vamos ver. Mas, enfim, de qualquer maneira, acho que a gente está num momento, assim, bem especial de introspecção. Essa é a minha... É o meu veredito. E tem que continuar chamando os comandantes do comando Ashtar e todos os que cada um já trabalha. Tem que trabalhar ainda com o Sagrado Triunvirato de Xambala, que é uma ordem, né? É uma... Como se fosse um rumo. Tem que movimentar também Arcanjo Miguel, Lei de Fé, sem dúvida nenhuma. Eu chamo ele na frequência de Micaeles Arcanos hoje, porque é uma oitava superior de Miguel. Então, quando você chama esse cara, é o He-Man, entendeu? É como se fosse o He-Man. É bem legal. É bem legal. Aliás, eu trouxe o exorcismo do Arcanjo Miguel aqui, viu, Dorin? Se precisar, a gente faz o exorcismo. Não, eu acho que nós vamos fazer. Sabe o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou compartilhando nos meus grupos a TV Galáctica. Por isso que eu estou aqui de cabeça baixa, eu estou com um, dois, três WhatsApp. Eu estou compartilhando em todos os grupos. Muitos já falam assim, você não participa mais do grupo. Mas eu estou procurando passar conteúdo para todo mundo, para o pessoal não precisar ver TV. Então, eu estou trazendo cada dia uma pessoa diferente, uma energia diferente. Até pedi para a Doriana, para ela ver com as amigas dela, para trazer uma mensagem, uma expansão de consciência. Né, Dor? Ficar com as minhas amigas. Dor, você pode falar um pouco sobre o Arcanjo Miguel antes do exorcismo? Quem foi o Arcanjo Miguel? Tem pessoas que não sabem quem é. Não? Existem pessoas que não sabem realmente. Pensa que é simplesmente um anjo. Um anjo pensa que simplesmente é um... Tem gente que pensa que é um ser de espada. Eu já ouvi muitas pessoas falar, mas quem é? Um ser de espada? Mas isso tem a ver com outro assunto, Ana. Não tem a ver com esse assunto de agora, meu amor. Desculpa. É o assunto da live. É outro momento. Bom, o Arcanjo Miguel é o ser da mais alta hierarquia, arqueangélica. Diria que ele e Metatron caminham praticamente juntos. Muita gente confunde ele com o Ashtar Xerã, e que eu acho triste a pessoa dizer isso. O comandante Ashtar tem uma história maravilhosa. Tem no YouTube a história verdadeira de o Ashtar Xerã. E está muito claro que não tem nenhuma menção de Arcanjo Miguel. Um é extraterrestre, o outro é um ser angélico, arqueangélico. E ele é fortíssimo, ele é poderoso. O Arcanjo Miguel tem dons múltiplos que eu já assisti histórias dele fazendo resgates, assim como eu li muita coisa dele de resgates, por exemplo, de seres... Deixa eu lembrar. Acho que não eram só greys, não. Eram seres draconianos ou reptilianos, numa batalha tremenda que teve no espaço alguns anos atrás. e você sabe que dentro da lei divina você não mata ninguém, né? Não pode matar, é uma lei. Certo. Então, qual seria o método que o Arcanjo usou? Ele contou com os sirianos nessa batalha, o povo de sírios, e que eles quase que esmigalhavam as naves desses outros e saíam os seres, saíam das naves e o Arcanjo Miguel arrebatava todo mundo e levava eles num cinturão do sol. E lá ele resolvia algumas coisas com mais alguns outros seres. Então, assim, o nível de força, de capacidade, de estratégia, ele é um grande estrategista, então, me dá uma sensação, assim, ele entende de luta, ele entende do bem contra o mal e é uma força extraordinária para a Terra. Nós acabamos vendo muito as histórias de um lado e esquece o princípio, né? O Arcanjo Miguel lutou com o Demo, vamos dizer assim, e ele perdeu. A primeira vez que ele lutou, ele perdeu. Então, ele estudou estratégia para poder vencer e venceu naquela época. Então, me dá uma sensação, assim, de, cara, precisa ter um estudo maior mesmo, precisa a gente se dedicar mais. Eu queria até encontrar onde foi que eu li essas histórias, porque eu li tanta história ao longo dos anos, devia ter guardado, né? Mas, assim, é um princípio divino tão maravilhoso dele que a gente não tem nem o que dizer. ele é tremendo. Ultimamente, eu venho usando mais a oitava superior dele, que é Micaelis Arcanos, uma oitava superior. Seria tipo o He-Man. Entendi. E a Lei de Fé, que é um espetáculo de Arqueia, né? Que é a sua grande parceira, que eu brinco que ela é a Xirra, né? Que um é um, cada um é um dentro do seu campo. Mas eles são realmente chamas gêmeas. E essas chamas gêmeas são muito poderosas, né? São de uma força extraordinária. E eu vejo que poucas pessoas chamam pela Lei de Fé. Pode chamar os dois juntos, vocês vão ver que força que é. Depois tem outras parcerias dele, que são Aloha Astreia, que eu vi que você fez, né? Uma live com ela, um programa com ela. Aloha Astreia e a Rainha da Luz, que era uma grande maga, mas maga, maga mesmo, né? E que se tornou uma arcangelina, mas por vitória dela, pessoal, de ter vencido muitos males, muitas magias. São histórias muito lindas, né? Que a gente acaba descobrindo. Mas, assim, quem está sempre do lado? Ele. A vontade, o desígnio de Deus. aquele que é como Deus, que é realmente a fala, né? O manto. Aquele que é como Deus. E ele é o rei do sol também, né? A canja de Miguel tem muito a ver com o sol. É, pode ser. Ao longo dos anos, conforme as pessoas vão se habilitando, as coisas vão melhorando, o conhecimento vai chegando, sem dúvida. Então, assim, a espada dele é uma espada que eles chamam a espada de Excalibur. Dizem que é a espada do arcanjo Miguel forjada com os seres arqueangélicos, né? Excalibur foi uma espada maravilhosa na época do rei Arthur. E dizem que, no oculto, Saint-Germain, que foi o grande mago daquela época, né? e o arcanjo Miguel que botaram para quebrar. Ah, ela continua falando a mesma coisa. Tá. E é isso, assim, Dorinho. Ele é o grande redentor, né? Ele é um grande... Da linha gélica, porque nós temos três linhagens aqui, né? Tem a linha gélica, a linha elohínica e a linha humana, que somos nós. Então, dentro dessas linhagens, elas desenvolvem-se paralelamente, não é uma coisa, assim, separada da outra. Todos se envolvem e trabalham juntos. Pena que nem todo mundo sabe, né? É isso que ela falou. Não tem esse conhecimento. Mas, à medida que as vidas estão sendo resgatadas, que as pessoas estão sendo conhecidas, vamos dizer assim, pelos seus próprios conhecimentos, você vê quanta gente já conhece tanta história nova que não sabia, assim, dez anos atrás, se a gente falasse tudo que a gente fala hoje abertamente. Eu me lembro que eu falava na Rádio Mundial, né? As pessoas ficavam maravilhadas. O que é cinco raios? O que é... Elas já sabiam onde se chama Trina, pelo menos naquela fase, né? Mas não sabiam o que é isso, o que é isso, o que é aquilo. E Arcanjo Miguel, dentro daquilo que eu lembro lá na rádio, todo mundo tinha uma devoção por ele gigantesca, enorme. Todo mundo era ligadão nele, né? Então, era forte. Eu sempre achei ele forte dentro, pelo menos, de uma área mais espiritual ou religiosa. Você sabe que as religiões, especialmente a católica, sempre lidou muito com os quatro Arcanjos, né? Então, é isso. Ah, eu imagino. Eu imagino, imagino. É, eles fazem a cabeça, né? De muita gente. Dori, mas, inclusive, essa pergunta, isso que ela falou sobre os evangélicos. Eu atendi alguns pastores... Ó, gente, não é brincadeira. Eu tinha um... Eu atendia no Embu das Artes. Eu atendi alguns pastores lá e eles me falavam que Arcanjo Miguel é o primeiro arcanjo dentro da igreja evangélica. isso... Ah, é? É, eles falavam que é um anjo que eles conhecem, né? Inclusive, eu atendo pessoas evangélicas e eu falo, olha, Arcanjo Miguel, ele está dentro da sua igreja, em qualquer lugar. Eles falam a verdade. Eu falei, olha, eu estou passando o que eu escutei há quatro anos atrás. que pastores falaram para mim. E ele estava lá, sim, que eles sentiam a energia dele dentro da igreja. Que bacana! Eu não sabia. Muito legal. Muito legal. É, eu atendi... Eu soube isso por boca de pastor. Agora, veja bem, o que eu posso te dizer, eu escutei da boca deles. Então, eles não tinham porquê falar mentira para mim, né? Ah, peraí. Deixa eu voltar aí. Vamos lá. Entendi, Polly. Opa, vamos lá. Boa! Cura? Não sei, porque eu não trabalho com comando de cura de Metatron. O que eu trabalho é o sistema protecional de Metatron. Entendeu? É bem diferente do que um trabalho de cura. o nosso trabalho não é exatamente de curar, é de reconectar todos os nossos campos energéticos. Não é cura, não. Micaelis Arcanes, isso aí. Você viu que absurdo, Dori? A gente não pode falar criança, saúde. Eu estou falando porque aqui nós estamos falando de Arcanes e Miguel. Depende da live que você vai falar, você não pode falar criança, cura, saúde. Porque eles derrubam a live. é, derrubam a live. Derrubam, derrubam o programa na hora. Assim, demora, eles não deixam subir. Eles foram programados. Isso. É, mas Arcanes e Miguel, Dori, eu acredito muito nele. Por exemplo, o meu guardião fala para mim assim, eu trabalho com ele. eu não posso falar pesteira porque ele bate nas minhas costas com a espada. Ele, você já viu, ele já falou com você, ele falou assim, ó, eu não posso mais porque agora ele mete a espada nas minhas costas. Você sabe que muitos anos atrás, acho que nos anos 90, eu conheci um livro que chamava-se O Guardião da Meia-Noite, acho que em 92. Foi no mesmo ano que eu conheci o Cinco Raios Sutis e o Disco Solar. Falei que foi uma iniciação de luz à sombra, né? E O Guardião da Meia-Noite é do Rubem Saraceni. Eu encontrei ele numa livraria pequena, assim, tinha poucos livros e esse livro eu fiquei doida na hora, né? Aí eu comprei, eu veio para casa, fui ler, devorei. É aquele livro que você lê em um, dois dias no máximo. E aí, quando chegou no final, do livro, o tal do guardião poderia subir se ele quisesse. Já falo. Ele poderia subir, quer dizer, ele poderia sancionar. Aí ele agradeceu muito aos conselhos kármico e dhármico e disse assim, ô, minha gente, eu sou muito grato de vocês fazerem isso. mas, assim, sinceramente, eu acho que eu sou muito mais útil ao Arcanjo Miguel ficando nos reinos que eu conheço, porque lá nem sempre ele vai precisar entrar se eu estiver por lá. Eu vou facilitar os caminhos. Então, eu achei de uma sabedoria incrível. Eu disse, é isso que a gente está precisando, a gente precisa de gente para nos guiar nos caminhos internos de onde a gente ainda não tem ou sabedoria ou conhecimento ou uma bússola para ir. Então, eu acho muito legal. Essa parte eu honrei muito, tanto que eu fui conhecer o Rubens com um grande amigo meu, o Jaime do Grupo Avatar, ambos estão desencarnados, por incrível que pareça, e eu levei o Rubens para conhecer o rapaz da Madras, o dono da Madras, que por acaso também está desencarnado. Interessante que roda, eu não tinha pensado nisso ainda, só saquei agora. Então, e aí foi nesse primeiro livro que eu levei o Jaime, levei o Jaime, não, levei o Rubens para conhecer o rapaz da Madras, não lembro o nome dele, mas enfim, e foi lá que ele começou a editar primeiro esse livro e depois os outros. Foi bem legal. Ah, que bacana, Leila, isso é isso, que é conexão. Então, justamente alguém perguntando como faz a conexão com os anjos. Bom, se o arcanjo Miguel é da linhagem arqueangélica, quem melhor do que o nosso anjo de guarda pessoal para nos trazer essa conexão. Então, se sempre chama um semelhante dentro da linhagem para conversar com ele. Então, eu, pessoalmente, quando preciso conversar com os arcanjos, eu tenho muita afinidade com os doze arcanjos e as doze arqueias, tanto que eu faço meu trabalho de anjo todo dia, que eu tenho os doze arcanjos e as doze arqueias sentados no meu quarto. O que eu faço? Eu peço para eles entrarem em contato com o meu anjo para ver o que ele, o que esse meu anjo precisa. Porque vocês sabem que às vezes o anjo, ele também está com alguma necessidade para me ajudar. Isso é muito interessante porque as pessoas não pensam muito nisso. Eu aprendi um trabalho com os arcanjos bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Com eles, eu aprendi a montar o quê? Equipes. Equipes de trabalho. Então, o arcanjo Miguel, por que ele tem um poder tão grande? Porque as equipes que foram se juntando a ele, dos outros arcanjos também, e arqueias, não deixemos as arqueias de lado, são muito poderosas. Arqueias e Elohim trabalham juntos. Os mestres, eles dão a direção, os arcanjos e os Elohim, os arqueias e Elohim, eles vão todos juntos fazer o plano, porque tem uma estratégia. Tudo nessa vida, nós precisamos ter algumas estratégias para a gente se direcionar. Por isso que eu achei graça dos três dias de escuridão. Falei, gente, alguém já está montando estratégias, deixa estar que eu tenho certeza que as pessoas vão conseguir entender se é ou não é, se é só a internet ou vai ser tudo. Nós vamos receber conexão dos anjos para saber. Então, façam essa conexão, começa a pedir, meu bom anjo de guarda, me traga as informações que eu mais preciso, vai até o acanjo Miguel, vai até o grande conselho dos arqueangélicos e busca a informação certa para nos ajudar, especialmente os que estão mais despertos, para poderem ajudar aqueles que não estão tanto, né? Entendeu? Tem alguém perguntando uma pedra azul aqui, peraí que eu estou procurando a pergunta. A cianita, é a pedra do acanjo Miguel, cianita. Os outros querem saber como é que eles fazem para saber o anjo da guarda deles. Ué, tem que fazer contato, gente. anjo de guarda é pessoal. Então, anjo de guarda, a gente não pede para outra pessoa fazer conexão, a gente tem que fazer. E é simples, é bem simples, é você ficar quietinho, pega um copo de água, uma musiquinha, um incenso ou um spray, fica quietinho e diz, meu bom anjo de guarda, vem aqui falar comigo, eu preciso te sentir. Eu gosto muito de sentir com a mão, sabe? Eu aprendi no aquantário a falar com os seres passando a mão neles, como se eu estivesse sentindo eles, né? Se eu passo a mão na hora do ser e vou sentindo se ele está ali, é muito gostoso. Então, o que a gente pode fazer com o anjo de guarda que a gente pode entender que ele está ali ou não? Ele pode dar um ventinho, ele pode soltar um som, às vezes toca um sino, sabe? Tem várias formas de falar com os anjos, eles são fáceis, eles nascem com a gente desde o primeiro dia da criação. Então, assim, eu diria que se tivesse todo mundo procurando uma chama gêmea, além da chama que é mesmo, procure o seu anjo de guarda primeiro, ele vai acertar e procurar para vocês as pessoas certas, seja para trabalho, seja para casamento, seja para amizade, seja porque for, se vocês falam com seus anjos, vocês estão falando com a melhor parte de vocês, acreditem se quiser, mas as pessoas acham que é uma coisa astronômica, não é não, é simples, os anjos são muito simples, eles ficam tão pertinho da gente que às vezes a gente sente um soprinho deles, sabe? Um sopro, às vezes você acende uma vela, quando termina a vela, fez a imagem de um anjo, de uma Nossa Senhora, por quê? Porque a gente está ligado neles, então, se a gente tiver mais contato, eles também vão ter mais contato. Agora, esse é o anjo de guarda pessoal, tem um anjo de guarda que é mais ligado ao horário do seu nascimento, então, a cada 20 minutos, dentro das 24 horas, mudam-se os 72 homens de Deus, e aí entra também um anjo para lhe, vamos dizer, para lhe guardar naquele horário, tem também o anjo do dia, e assim vai. Meus olhos encheram, deixa eu ver? Encheram de lágrimas, meu corpo está adormecido. É, pode ser um pouquinho de reconhecimento do teu anjo também, né? Pode ser com você? Que bom, concordo. Gente, a Doriana, ela traz uma paz tão grande que tinha uma época no Galáctica, a gente estava morando no Galáctica, não estava morando aqui. Aí, a Dodô mandou uma mensagem para a Karen, a gente estava, não conseguia dormir direito. Ela mandou com a sua voz dela e falou, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, eu não lembro direito o que era. Sei que a gente acabou dormindo e, olha, foi muito aprendizado que a gente escutava. e eu tenho uns vídeos que eu achei, Dodô, no HD aqui, a caminho do coração, você dando o curso, eu tenho uns vídeos assim, mais ou menos de meia hora, de 40 minutos. Gente, é uma paz tão grande que, especialmente, eu falo para vocês, eu sinto ali, neném arcanjo, mas que ela está com Jesus ali, a energia de Jesus, a energia de Mãe Maria, está tudo com a dor, Dodô, fala um pouquinho, já que a gente está aí falando nessa paz, fala um pouquinho de Mãe Maria, fala para a gente, fala, você está passando uma energia tão boa, que até eu mesmo, os cachorros estão tudo aqui, querendo dormir, todos querem vir no colo. É muita paz. Fico feliz, estou feliz. Eu acho que todo mundo, que nem eu, todo mundo vai dormir bem hoje. bom, é que falar de Mãe Maria é falar da própria mãe mesmo, como se fosse uma escola. Então, Mãe Maria é uma arqueia, tem muito pouca gente que sabe, sabia? Todo mundo conhece o arcanjo Rafael, mas tem a arqueia Regina, que é Mãe Maria. então é como se ela deixasse o posto dela momentaneamente de arqueia e descesse a terra para encarnar o papel de Maria e fazer todo aquele papel que ela fez. Todo mundo relembra muito o arcanjo Gabriel na anunciação, mas poucos sabem, pouquíssimos sabem o quanto o arcanjo Rafael esteve junto com ela. Todo o período da história dela e de Jesus, de José, ele esteve junto dela. Por quê? Porque como Lady Regina, como arqueia, é a chama gêmea dele. Entendeu? Que lindo. Então, assim, muita gente pergunta, ah, Jesus tem a chama gêmea da Mestra Nada como Maria Madalena. Sei lá, cada um encontra a sua chama gêmea. E Mãe Maria? Não é Sã Germã? Claro que não, Sã Germã é Lady Bórtia. Então, quem é de Mãe Maria? Então, fala, gente, mas vocês não entenderam ainda. Mãe Maria encontrou em José, em Sã Germã, um grande parceiro, um grande amigo, para poder cumprir todo um plano, né? Mas quem deu suporte para ela o tempo inteiro foi o arcanjo Rafael, porque é o parceiro dela na linhagem angélica. E você sabe que Mãe Maria, ainda vou revelar mais uma coisa aqui para vocês, que eu conto isso só no meu tarô, mas eu vou contar hoje aqui. Oba! Mãe Maria, em oitava superior, é Lady Regina. Em outra oitava superior, bem maior, ela chama-se Imaculata Concepção. Imaculata Concepção. Essa forma é a zeladora silenciosa planetária. Entendeu? Então, eu pus ela, em homenagem a ela, uma das cartas sendo a ascensão global, chama-se a carta. Por quê? Porque ela ajuda a gente a subir com aquele amor dela maravilhoso, acolhedor. Mas, que eu preciso dizer para vocês que quando ela é brava, ela é brava. Não pensem que Mãe Maria, Conin, não tem os momentos de virada delas e que não sabem fazer acontecer quando a coisa está feia. Para isso acontecer leva um tempo, mas quando chega, meus queridos, não tem conversa, não tem papo, a coisa rola. Então, eu quis contar para vocês, para vocês terem uma noção também. Dentro do Tarot da Fraternidade Branca, nós temos as duas. Temos Lady Regina, como Arqueia, e temos Imaculata Concepção. Essa é uma das coisas que eu adoro dela, é essa multiplicidade, né? De ser e estar em vários níveis, vários reinos, várias dimensões. É muito lindo. Olha aqui. Eu vi, eu vi. Obrigada, Gisele. E uma coisa linda que eu lembrei de você ontem, foi ontem, foi numa live ontem, que o pessoal estava falando da energia do rei, que vai ajudar na 5G. Aí eu falei para eles, olha, eu fiz, porque a gente estava falando sobre o Jurei, eu falei, eu fiz o Jurei, com o Mestre Sã, mas também fiz o rei da mãe com a Ninh, com a Dodô. Aí também, gente, a energia que você faz... Não foi com a Ninh? Você fez? Oi? Fiz. Com a Ninh. Com a Ninh. Fiz com você. E eu falei para as pessoas, olha, foi uma paz tão grande que a energia que ela passa, os símbolos, tudo, e de repente a gente começa a sentir, porque a gente estava falando sobre toque, lembrei, a gente estava falando sobre toque na cabeça, aí começou a falar várias terapias, como é que é o nome do outro que põe a mão na cabeça sem ser o rei? Barra de AXE. Detranho Sacral. Então, aí, algumas pessoas falaram assim, mas eu não me sinto bem colocando a mão na cabeça. Outra falou, eu não me sinto bem colocando a mão na cabeça, mas o rei que é bom, você poderia explicar melhor o que a energia de algumas pessoas tocam na cabeça com o rei, que você é uma mestra em rei? As pessoas gostam ou não? Eu não entendi, elas gostam ou não? Não, tem pessoas que não gostam que põe a mão na cabeça, mesmo que seja rei. Mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas como é importante essa energia do rei. É que depende do que está implantado na cabeça, porque às vezes tem pessoas que estão implantadas e não sabem. Então, incomoda, entendeu? Inicialmente incomoda quem está tentando manter a conexão em cima de uma pessoa. Eu já vi muita coisa, né? Eu acho que eu já tirei tanto chip na minha vida, tanto implante, tanta porquêra, coitadinha das pessoas, que assim, não tem, às vezes elas não têm conexão nenhuma com o que está acontecendo. O karma não é delas, as histórias não são delas, mas elas vêm para ajudar, elas vêm para ajudar a família, só que em vez de ajudar, elas se prejudicam. Por quê? Porque elas precisam de mais conhecimento, se não tiver na linhagem do conhecimento é difícil. Então, o reiki em si é maravilhoso, qualquer reiki. Eu conheci o reiki normal de Mikau Sui de três escolas diferentes, conheci também um pouco do Karuna, não cheguei a fazer, mas eu ganhei de presente a apostila do Karuna para mim, e eu fiquei maravilhada, eu cheguei a dar essa apostila para algumas pessoas, mas eu utilizei muito, foi muito gostoso. Até que em 2007, o Ricardo encontrou para mim um novo reiki, que é esse reiki de Quanahán. E eu fiquei muito perplexa, porque assim, eu não conhecia nada disso, aliás, nem ele, ele levou seis meses para montar esse reiki, e até entender que era reiki demorou muito. E eu, quando vi que tinham 27 símbolos, eu disse para ele, Ricardo, eu vou morrer? Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei assim, opa, ter tanto símbolo, tanta transformação, tanto tudo, é porque eu estou morrendo, e até assim, me prepare, né? Eu que me prepare. Aí ele deu risada, ele falou, não, não, se é para morrer, é para morrer uma fase, não você fisicamente, né? Então, eu comecei a pedir ajuda para ele, porque ele não lia, ele não conseguia me explicar, ele tinha tudo escrito, mas não conseguia me explicar. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, me inicia, me inicia. Ele falou, mas eu não sei te iniciar. Falei, ah, Ricardo, por você que captou tudo, você vai ter que me iniciar, é importante. Não, ai, e aí ele falou, mas como inicia? Eu falei, não sei, pergunta para ela, para você que fez todo o trabalho, porque ele captou tudo, os desenhos, a simbologia, a simbologia está dentro dos próprios desenhos, quer dizer, tem um desenho de Kuanin, com a Neorai, que é a dragona, e dentro desse desenho estão todos os símbolos. Imagina que coisa de louco, né? E aí ele foi decifrando um a um, por isso que ele demorou tanto tempo. E aí o que acabou acontecendo? Ela me pediu, a gente fez uma meditação, estou contando tudo corrido, mas a gente fez uma meditação, e ela pediu dois copos com água. Aí eu fui lá e peguei dois copos com água, e disse assim, será que ela acha que a gente está com sede? Fiquei pensando, qual é o delírio? E aí ela falou, não, coloque em cima dos símbolos, para vocês fazerem a iniciação. Ela falou assim, a iniciação é com água? Ela falou, é. E aí começou um trabalho maravilhoso, a gente fez tudo naquele dia, e eu acho que eu fiquei uns dois anos tentando entender tudo aquilo, foi tão forte, mas ao mesmo tempo, era muita informação. E aí eu comecei desenvolvendo devagarzinho com as pessoas queridas ao meu redor, para ver se eu entendia também, porque dizem que quando a gente ensina, também aprende. Então eu comecei a fazer isso. E foi muito bom. Até que a gente domina um pouco mais a técnica, e passa a entender o que ela quer. Isso é muito diferente de todos os outros reikis, porque é um reiki bem multidimensional, e tem uma dragona para ajudar a gente, que é bem diferente. É muito legal. Eu não tenho nem o que dizer. Isso foi em 2007, quer dizer, já tem 13 anos. Já está quase maior de idade. Quase maravilha. É muito delícia. Não sei nem o que te dizer. Eu tenho que gravar uma live agora de apresentação, porque a gente vai dar um curso. Já tem, acho que, três semanas que eu estou falando que eu vou gravar a live e nunca consigo tempo para isso. Mas tem que estar o tempo bom, tem que ter silêncio. Gravar em casa não é o mais fácil desse planeta. Então, estou aguardando o momento propício para a Konarra me chamar e dizer é hoje. Eu fico esperando eles me chamarem. Gente, a Doriana chegava às 10 da manhã. A Doriana chegava às 10 da manhã no Galáctica para fazer gravação no estúdio. Ela sai de lá uma e meia da manhã, duas horas da manhã, sem parar. Ela, quando entra para gravar, ela não sente fome. Ela tem que ter uma maçã, alguma coisa assim, só para ela mastigar. E água ali. Pronto, acabou. Ela fica o dia inteiro, gente. O dia inteiro. E ainda no meio disso, a gente fazia um programa ainda. Lembra, Dor? Fizemos um programa, fizemos todo o trabalho dos abortados. Foi. Outra coisa que perguntaram aqui. A Canjo Miguel tem a ver com os discos solares? Com a pergunta que está no começo da live. Eu sinto que, assim, como os discos solares são muito abrangentes, são fortes, e eles lidam com os 12 raios. Veja, o disco solar do Lago Titicaca, que é o disco principal para o Brasil, apesar da gente ter, lá em... como chama, onde vocês foram? Tem um outro... É a Serra do Roncador. Nós fomos para a Serra do Roncador. Então, tem um disco solar brasileiro na Serra do Roncador, que chama-se Onsara. Mas eu fui iniciada no disco solar do disco do Lago Titicaca, que chama-se Demayon. Então, nesse disco, estão impressas as energias dos 36 seres da fraternidade branca. São 12 raios e são três tipos de casais de 12 forças. Tem os 12 arcanjos com as 12 arqueias. 12 elohims, 12 elohás, 12 mestres e 12 mestras. Então, se imagina a força do disco, o que é? Fora que a direção é feita pelo sagrado triunvirato de Shambhala. Portanto, é um disco de um poder enorme. E é claro que todo mundo lembra do arcanjo Miguel I. Quando você fala em arcanjos, apesar da Igreja Católica falar em Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, quase todo mundo lembra primeiro de Miguel. isso é inevitável. Ele é muito forte, ele é o arcanjo do sol e tem uma coisa que eu acho muito linda, eu acho que numa... Não sei se foi uma revista hebraica, uma revista hebraica, eu vi ele verde. Odô, olha, estão me chamando de carrasco com você aí, olha, eu falava para ela comer assim, gente, ela que não queria comer, não. Eu como bem hoje em dia, eu como bem, pode ficar tranquila. É que é vida, é isso mesmo. O que eu estava falando? Esqueci, o que eu estava falando, Dorinho? Eu não sei, Dor. Na hora que ela me falou que eu estava deixando você sem comer, eu fiquei até sem graça. Eles nunca me deixaram sem comer, pode ficar sossegado. Ah, Dorinho. Sim, eu estava falando da imagem verde dele, do arcanjo Miguel. Eu estava... Não lembro que revista que foi, e aí eu bati um olho, um arcanjo, todinho verde, com a cara de Miguel. E eu disse assim, ué, ele mudou de uniforme hoje? Pensei, né, brincando. E aí fui, fui investigar, e não tinha ninguém para me falar nada. Então eu disse, ah, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar, eu quero saber, eu quero uma resposta. E aí me veio assim, que a cor verdadeira do coração é verde. O rosa é outra emissão de outra energia. Tudo bem, não tem problema, mas o tom verdadeiro do chakra seria verde. Aí eu disse assim, mas e aí, como que faz esse verde ser você agora? ele disse, porque é uma mistura do azul com o dourado, com o amarelo e o ouro. Então aí fica verde. E aí muita gente me vê em verde, não vê azul. Eu falei, olha que nunca eu ia imaginar um trem desse, né? Eu fiquei impressionada, eu falei, nossa, mas eu nunca vi, e sabe que nunca mais eu vi isso, né? Mas é uma imagem tão linda, tão linda, que eu ficava maluca. E eu queria levar a revista embora, naquela época não tinha celular para fotografar. Queria levar a revista, não deixaram. Foi lindo, foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer, é outra maneira da gente entender dele também, né? Odô, vamos fazer o exercício? É verde. Aliás, a energia de Vênus, do planeta Vênus, é verde também, não é rosa. Sabia disso? Não sabia. Também a gente fica sabendo no meio desses rolos que a gente se mete, né? Odô, vamos fazer o exercício? Tem muito tempo. Vamos fazer o exercício? Para mim, subindo o IGTV, falta sete minutos, dá para a gente fazer o exercício? Que exercício você quer fazer? Não, fazer o exercício, de Arcajo Miguel, vamos fazer? O exercício, tem um dia que você queria estar abaixo do celular aqui. Dá, dá para fazer, é claro, em homenagem a ele. Vamos lá, Micael e os Arcanos Lances. Ah, que lindo, parabéns, Célia, que bacana, que bacana. Vamos visitar, Odô? Que santuário, forte. Vamos visitar esse santuário? Vamos. Vamos visitar, deixa só a quarentena sair, a gente busca você aí, vamos lá no santuário, vamos conhecer. fechado. Estou indo. Oi, juvenil, tudo bem? Está vendo? A cor do universo é verde, não é azul. eu sou suspeita de falar, eu vejo muito verde, violeta e branco, são as cores que eu mais vejo. Faz um tempinho que não vejo tanto, mas enfim, vamos lá. Vamos para o exorcismo de Micaelis Arcanos, Arcanjo Miguel. Vai sair do jeito que eu falar, tá bom? porque às vezes eu estou na frequência de Micaelis, às vezes do Arcanjo, vamos ver o que vai sair hoje. Tá bom? Ótimo. Eu vi o Arcanjo Miguel verde, mas só no papel. Depois eu pedi para ele, né, me mostrar, ele mesmo, ele se mostra. Se vocês pedirem, ele é gentil, ele é um gentleman. Então, vamos lá. Acrumando, vamos deixar nossas colunas bem eretas, vamos conectar com a Mãe Terra, deixando a ela o nosso amor, nossa gratidão e nossa reverência por toda a energia amorosa que ela nos dá em todos os milhões de vidas que a gente habita aqui. Então, eu peço aqui que suba também um campo de elevação através do cordão de prata até a Deusa Mãe, Deus Pai Mãe, para que a gente possa receber um alento, uma chuva de prata maravilhosa para nutrir todo o nosso canal, para nutrir todas as nossas colunas e nutrir todos os nossos focos e auras. Eu peço os portais que já estão abertos, os que estejam atentos. Ativando. Em nome e pelo poder, amada e poderosa presença de Deus eu sou, em nossos corações e no nome do bem amado Micaelis Arcanos, com sua autoridade de príncipe dos Arcanjos, eu sou o comandante, que a chama azul desça, desça, desça sobre cada um de nós e carbonize completamente toda energia negativa e destrutiva que nos assedia. Eu sou o poder do príncipe dos Arcanjos, Micaelis Arcanos, dissolvendo, 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 toda energia destrutiva, linhas de forças negativas, toda obsessão, tudo que é menor que a perfeição que tenta nos impedir de seguirmos os nossos rumos, livres dos assédios, de vibrações e seres que não são da luz. Pelo poder das chamas de Micaelis Arcanos, Elohas Treia, Rainha da Luz e Lei de Fé, eu sou o comandante. Ó seres que não servem à luz, afastai-vos do nosso Cristo, afastai-vos do nosso Cristo, afastai-vos do nosso Cristo, para que cada um de nós possa viver dentro da lei do nosso verdadeiro ser. Em nome de Micaelis Arcanos, eu sou o cravando em nossos peitos, eu sou o cravando em nossos peitos, eu sou o cravando em nossos peitos, a cruz azul do infinito amor e proteção de Micaelis Arcanos, o Arcanjo Miguel. E aonde quer que cada um de nós esteja, esta cruz estará brilhando como um sol, afastando de todos nós qualquer ser, vibração, condição ou coisa, que deseje se apoderar de nossos corpos, energias ou consciências. A partir de agora, em cada um de nós, somos portadores da cruz de Chama Azul, de Micaelis Arcanos, Arcanjo Miguel. E essa cruz será vista por qualquer ser, quanto àqueles que nos assediavam, pelo poder de Micaelis Arcanos e Arcanjo Miguel, Elohastréia, Rainha da Luz e Lei de Fé. Eu sou em cada um de nós, comandando que os anjos da Chama Azul, os levem, levem, levem agora, de volta ao plano astral, para que finalmente sejam encaminhados aos templos de compaixão da bem-amada Kuenin, e que, através do amor libertador e da misericórdia do sétimo raio, sejam dissolvidas as energias cristalizadoras que os impediam de enxergar a verdade. E isso os faz entender que também são uma parte de Deus-Deusa. E Deus-Deusa é amor. Está feito como Deus-Deus eu sou e o mais poderoso nome sagrado. Assim é, está feito, está selado, auto-mantido, auto-manifestado, e nenhum outro poder poderá atuar. Gratidão, gratidão, gratidão. Ofereço esse trabalho para que ele seja potencializado, corrigido, se preciso for, por loja e lei de sírios, e depois distribuído coletivamente para toda a humanidade do planeta Terra, e, quiçá, se outra humanidade também estiver precisando, estejam à vontade. Está encerrada esta atividade. Arrô, Dorinho. Arrô, Dorinho. Gratidão, Doriana. Gratidão a todos. Obrigado, Dor. Valeu, uma ótima noite. Durmam em paz. Um abraço. Um abraço, querido. Beijo, minha linda. Beijo, querido. Obrigado. So. Tchau. 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 Obrigado.